Olá, exercício 4.2, realce de uma única banda no canal monocromático do TerraView 5. Bom, então o objetivo aqui é carregar inicialmente aqui a banda 8. Lembrando que no exercício anterior essa banda 8 corresponde a uma região monocromática, uma imagem monocromática de uma faixa larga do espectro, chamada também de banda pan, ela tem 15 metros de resolução e já foi recortada então aqui no tamanho aqui do Distrito Federal. Bom, aí nós explicamos que nós temos a possibilidade de fazer o contraste por aqui, escolhendo aqui a aba contraste, como eu só tenho uma única banda nesse arquivo, ela é identificada como banda 0 do arquivo, mas corresponde à banda 8 do Landsat. Então, só não confundir o número da banda do arquivo com o número da banda do satélite, são coisas distintas. Então, você pode escolher aqui o histograma, aplicar mínimo e máximo, ok, realçou. Se você sair dessa janela e salvar o projeto, esse contraste fica salvo somente no âmbito do projeto. Ele não cria, não modifica a imagem original. Então, eu vou cancelar ele aqui, esse botãozinho amarelo aqui retorna à situação original, sem contraste, fecho e agora vamos fazer realmente com a operação de contraste aqui no menu de processamento matricial. Contraste, escolha a banda, já é a própria camada corrente. Você pode carregar o histograma de toda a imagem, você pode carregar somente da área visível, que no caso aqui vai ser a mesma, então não faz diferença, ou você pode carregar pequenas regiões. Às vezes é interessante, por exemplo, pegar um único alvo e ver o comportamento dele aqui em relação aos demais. Então, posso escolher diferentes regiões da imagem. Mas vamos fazer para toda a imagem. Eu só tenho uma única camada, tenho que escolher somente a operação. Lembrando que a equação linear aqui, quanto maior a inclinação da reta, quer dizer, a reta estaria inclinada nessa posição aqui, ao mexer no valor mínimo com o botão da esquerda e o valor máximo com o botão da direita, você aplica o contraste. Lembrando que se você colocar o mínimo ou o máximo no meio aqui do histograma, como nesse momento aqui, tudo que tiver à direita do máximo, ele vai saturar para branco. Então, se a gente der um aplicar aqui, olha a imagem como ficou, né? Então, você saturou todos os pixels que estavam além do máximo para colocar na intensidade 255, que corresponde ao branco. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer ter um histograma que represente bem todos os níveis de cinza aí da imagem. Bom, aí o passo seguinte é somente fornecer aqui o nome do arquivo de saída, TIF, posso salvar aqui com outro nome, TIF-2, porque eu já fiz esse exercício. Salvar, OK. E o arquivo é criado aqui no... Novo, RELC-3, executar. Bom, ao fechar a janela, posso desmarcar essa camada e visualizar só a nova camada com o novo arquivo TIF. Então, você tem uma cópia aí do arquivo TIF modificado agora com os valores novos de níveis de cinza. Então, se você por acaso estiver saturado, não tem como você recuperar depois a partir da imagem nova que foi criada. Eu tenho que voltar na imagem original, se quiser criar outro contraste. Bom, agora vamos ver o contraste de composições coloridas. Então, eu tenho aqui um arquivo associado a essa camada, que tem seis bandas. Então, ao carregar essa camada aqui, deixa eu marcar aqui, inicialmente o sistema coloca as bandas na ordem do arquivo. Então, lembrando aqui que o TerraView, ou os softwares todos, enumeram as bandas de um arquivo matricial a partir do zero. Por isso que aparece aqui, zero, um, dois, três, quatro, cinco. Então, esse aqui é o número da banda dentro do arquivo. Mas é o usuário que tem que saber que o zero ali corresponde à banda 1, o 1 corresponde à banda 2 do lado do Landsat, o 2 aqui corresponde à banda 3 e assim por diante. Porque poderia ser qualquer banda do satélite ali. Se eu não quisesse colocar a 1 e a 2, ficaria só com a 3, 4, 5 e 7. 3, 4, 5 e 7 seria 0, 1, 2, 3. Então, isso depende de quem montou o arquivo TIFF. E você pode visualizar também no monocromático, escolher uma banda aqui, visualizar só uma, ou a composição colorida. que aí, por default, ele já monta 1, 2, 3 com as bandas, desculpa, 0, 1 e 2 com as bandas 1, 2, 3 do Landsat. E aí você pode manipular também, se quiser, o contraste de cada uma delas. Ou até inverter a ordem. Às vezes você não quer, você quer 1, 0 e 2 para ficar verde, vermelho e azul nessa ordem. Então, você que define a ordem aí. Bom, mas não é por aqui que nós vamos fazer. nós vamos fazer usando a ferramenta aqui no menu matricial contraste. Então, por default, você pode carregar o histograma da imagem toda de uma área visível, do que tiver, às vezes você está no zoom, você quer pegar só aquela área que está na tela, ou ainda marcar um retângulo específico. Você pode vir aqui, ao soltar o mouse aqui, arrastar e soltar, né? Você vê que aqui, sobre o lago Paranoá, né? Ele mostra, tipicamente, ali, um histograma bidimensional, né? Com duas modas. Bom, mas eu vou fazer com a imagem toda. Então, lembrando que esse histograma aqui corresponde ao primeiro camada. Só que no exercício eu peço para descartar a banda 0, 1 e 5. Então, eu vou desmarcar aqui 0, 1. Ele demora um pouquinho porque ele reordena as bandas quando você desmarca as primeiras, né? E a 5. Então, eu fiquei somente com 2, 3 e 4. E, por default, ele colocou no R, no G e no B. Então, se você marcar agora somente a banda 2, que corresponde a 3 do Landsat, eu posso vir aqui, botando à esquerda, botando à direita, aplicar, e ele te dá a modificação. Você vê que aumentou somente o canal vermelho, né? Ficou mais vermelho a imagem. Se fizer a mesma coisa agora no 3, então você clica aqui embaixo, ele te mostra a curva, você pode aplicar, você vê que ele realçou o verde. E no 4, que corresponde à banda 5, botando à direita, esquerda, botando à direita, um pouquinho mais aqui para frente, e aplicar contraste. Pronto. Aí eu tenho a composição colorida de 3 bandas do Landsat. Tá? E as camadas que ficaram marcadas aqui serão as camadas que serão salvas no arquivo. Então, se eu vier aqui e der o nome, é, bandas, ou, é o nome que eu estou pedindo aqui no roteiro, é, 3, 5, 4, desculpa, 3, 4, 5, bandas, 3, 4, 5, realce, linear. Ok? Aí eu vou salvar. Ah, desculpa, o nome do arquivo tem que ser permitido aqui, né? Não... 3, 4, 5, realce, linear. Ok. Criou o novo arquivo, né? Então, eu posso desmarcar essa de cima e agora marcar somente o de baixo. Eu tenho a imagem colorida na mesma sequência. Ah, mas eu não gostei da banda no vermelho, essa banda 3 no vermelho, eu quero botar o verde. É, porque eu sei que o 3 ali corresponde ao 4 do Landsat. Então, desculpa, o 3 aqui é a banda 3 mesmo, né? Só que eu quero inverter a ordem aqui. Quero 5, 4, 3. E aí, depois que está aplicado o contraste, você pode mudar essa ordem aqui. Você pode colocar... Você vê que a banda 0 agora é o 3, banda 1 é o 4, e banda 2 aqui é o 5 lá. Então, eu posso inverter essa ordem, colocar 2 aqui e 0 aqui, e ele muda a ordem da composição colorida. Ok? E aí você pode, inclusive no roteiro aqui, a gente ensina agora, que depois de ter criado esse arquivo com 3 bandas, você pode vir aqui e salvar como uma... Então, onde está? Detecção de imagem, posso fazer expansão, converter para raster com palheta, que é aquela imagem sintética, né? Então, se a gente vier aqui... Desculpa, faltou selecionar a camada, matricial, converter para raster com palheta, você vê que ele vai usar 256 cores, então você vai ter uma única banda de saída com 256 cores. Aí eu posso dar o nome aqui, aí eu posso dar o nome aqui, bandas 543 agora, e vou dar o nome de 575. Eu já tenho uma outra lá com esse nome. Ok? Aí você ok novamente, e ele cria o arquivo de saída e já desenha para a gente a imagem. Então, se eu tirar essa daqui e visualizar essa daqui, é o mesmo produto. Só peço aqui na tela agora, se você abrir as propriedades aqui, nós vamos ver que aqui você tem uma única banda. Então, está aqui, ó. Bandas. Uma banda de 30 metros e é uma imagem palheta RGB. A interpretação da palheta RGB. E a imagem anterior, você tem três bandas. Essa é a diferença de um arquivo RGB com três bandas, ou três camadas dentro do arquivo. Então, você tem aqui três bandas. Banda 0, banda 1 e banda 2 com as propriedades de cada uma delas. Inclusive, ele te mostra até a estatística aqui, com valor mínimo e máximo e tal, de cada banda. Tá bom? Então, era esse o exercício. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.